Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? E vocês devem ter olhado esse título, devem ter olhado essa thumb e falaram o seguinte Cara, o Thiago surtou, o Thiago quer sempre tomar o pé no chão, fala pra ter cautela, fala pra ter calma Já tá falando em título brasileiro, título de Copa do Brasil, título de Sul-Americana Já vou começando o vídeo falando o seguinte, muita calma nessa hora Porque a gente vai explicar tudinho, porque tem muita gente empolgada, muita gente falando sobre sonhos Eu acho que faz parte da missão do torcedor sonhar, ter esse lado um pouco ingênuo, um pouco criança, sabe? De, cara, será que eu posso ser campeão brasileiro? Aí a gente vai olhar a tabela do campeonato brasileiro, estamos apenas na terceira rodada Mas eu acho que isso é o bom de ser torcedor, nutrir esse tipo de expectativa, nutrir esse tipo de esperança Obviamente da maneira mais saudável possível pra ninguém se frustrar no final do campeonato, né? Porque, pô, na terceira rodada eu tô sonhando com o título Aí o Vasco do ano passado acaba sendo rebaixado Não acho que tenha a chance do Atlético fazer uma campanha minimamente parecida com o que o Vasco fez Apesar do texto do Mauro César tentando fazer qualquer tipo de ligação Mas eu acho legal a gente vir falar sobre essa ânsia de voltar a conquistar grandes títulos Essa vontade de voltar a estar brigando entre os principais clubes do país E também falar como o Atlético pode transformar esse sonho que no momento é realmente muito distante Independente da competição, ainda é um sonho que pode virar realidade E a gente vai tentar entender como isso parte de sonho pra ser algo mais factível, algo mais real Mas falando, cara, um pouquinho sobre essa questão da relação do torcedor e voltar a ganhar grandes títulos Eu acho que 2018 e 2019 ele gerou uma série de gatilhos no torcedor do Atlético E no próprio Atlético, no próprio clube E um deles é o seguinte Cara, se confia hoje no Atlético que pode ser sim campeão Porque antes, pelos vices campeonatos, pelas campanhas ali que bateram na trave Pela aquela sensação, puta velho, a gente podia ser campeão em 2013, em 2004, em 2005 Eu acho que existia um afastamento muito grande do torcedor com as verdadeiras conquistas Com o momento ali de levantar a taça Obviamente você tinha campeonatos estaduais entre esses períodos Mas taças mais consideráveis, as mesmas que o torcedor do Atlético sonha hoje Era um mundo muito irreal Mas 2018 e 2019 aproximou o Atlético Se você tiver competitividade, concentração, um time engajado na conquista Dá sim pra ser campeão Em 2018 ninguém botava o Atlético como favorito Muito menos em 2019 se a gente for levar em consideração a campanha Quantos episódios existiram na Copa do Brasil de 2019 Que descredibilizaram totalmente tudo que o Atlético vinha fazendo Episódio da Carol Portaluppi sonhando, sorteando o ingresso da final A final dos gaúchos pra imprensa do Rio Grande do Sul A torcida do Flamengo também já contando vitória Mesmo num momento ali de chegada do Jorge Jesus não era aquele Flamengo tão intenso Mas mesmo assim os caras se consideravam superior Mas o Atlético foi entendendo que só depende dele no final das contas Obviamente se você pegar um time muito melhor como foi na temporada passada Quando a gente pegou Flamengo e River, respectivamente, nas eliminatórias Você vai ter mais dificuldade Mas se você jogar o seu máximo Você pode ser competitivo o suficiente pra sonhar com uma classificação Pra você almejar uma classificação E eu acho que no final das contas foi isso que o Atlético, por exemplo, fez contra o River O Atlético jogou o que ninguém esperava naquele momento Até pela crise de Covid que o clube tinha E acabou gerando uma série de situações assim Que o torcedor olhou em alguma situação e falou Caramba, irmão, será que vai dar mesmo? Depois do gol do Bissoli ali, a gente teve um bom momento Começo do jogo na Argentina, a gente teve um bom momento Então, criou uma sensação assim De, como as torcidas sul-americanas falam Cicepoede, sabe? E quando a gente fala em conquistar títulos E principalmente voltando pro Campeonato Brasileiro Um campeonato extremamente longo Um campeonato extremamente difícil de você manter numa regularidade A gente volta a algo que se bate muito na tecla aqui no canal Que é processo E às vezes o torcedor Ele não tá disposto a passar pelo processo E ele não tá pronto pro processo E ele nem quer passar pelo processo Eu acho que existe muito imediatismo no futebol brasileiro Ao ponto de Quero resultados logo E com resultados eu quero taças logo Mas não é assim que as coisas funcionam Infelizmente não é assim que as coisas funcionam Se fosse um campeonato de vontade Eu acho que Flamengo e Corinthians iam estar sempre na frente Porque eles tem mais torcedores E naturalmente tem mais vontade Mas no final das contas Pra ser campeão brasileiro Cara, você não tem que ser campeão brasileiro Só na última rodada Eu acho um erro crasso Quem fala que o campeão tem que ser líder só na última rodada Não Líder na tabela até sim Mas pra você ser campeão brasileiro Você precisa ter uma campanha sustentada Durante 38 jogos Ou durante 35 Ou durante 30 Obviamente vão acontecer percalços e tropeços ao longo do caminho Sabe? A gente vai tropeçar em jogo bobo A gente pode pegar uma Chapecoense e tropeçar A gente pode pegar um Cuiabá e tropeçar Muito difícil a gente ver um campeonato de um time Que se coloca entre os primeiros da competição E que não aconteça tropeço Muito difícil não Praticamente impossível Mas aí Aí é o famoso processo Aí é o famoso processo Pra saber lidar com as derrotas Que é algo extremamente Difícil Muito difícil Muito difícil mesmo Quando a gente fala em derrotas Já quer ver cabeça de treinador Já quer te pensar assim com os jogadores Não é assim que as coisas funcionam Nas derrotas é ter sabedoria Entender E aquele discurso que é muito banal Mas é verdadeiro Cara, você tem um dia ruim no trabalho Você pede demissão? Não, porra Você simplesmente recolhe suas coisas Vai pra casa E volta no dia seguinte Pra trabalhar e tentar fazer melhor Mas principalmente Acho que o Atlético Tem alguns bons pontos De time competitivo Acho que o Atlético Mesmo com toda a improdutividade Improdutividade Ou falta de produtividade Do seu sistema ofensivo Nunca deixou de marcar gols Isso é um ponto legal Sempre o Atlético fez pelo menos um E a gente sabe Da segurança defensiva Que é um ponto extremamente relevante Se a gente não sofrer gols A gente já tem um pontinho Se a gente marcar um A gente tem três Então no final das contas Vários times Ficaram marcados Mais pela segurança defensiva Do que Qualquer Aptidão ofensiva O Corinthians do Carilha É um time que ficou muito Muito marcado por isso O São Paulo O tricampeão brasileiro Jogou toda essa série De títulos Com três zagueiros Dando sustentação Mas também A todo momento Liberando os alas Os volantes Participando muito do jogo Você tendo individualidades Ali que apareciam muito bem E eu acho que o Atlético Tem essas individualidades Eu acho que a qualquer momento Vitinho pode decidir um jogo A qualquer momento Jadson pode decidir um jogo Nicão pode decidir um jogo Terence pode decidir um jogo Sabe Então no final das contas Você precisa ser Time campeão Durante muitas rodadas E eu acho que esse time Tem boas características De time campeão Mas aí também Vem o desafio E é um grande desafio Se estabelecer Se manter Beleza Foram três rodadas Três rodadas Extremamente incríveis Extremamente estabelecidas Extremamente Elogiáveis Mas assim como Já passou a primeira fase De sul-americana Assim como já passou A primeira fase De Copa do Brasil Não basta só É saber que Essas três Precisam virar 30 E quem sabe Que com 30 resultados bons Entre empates e vitórias Obviamente buscando Um equilíbrio Dentro de campo Como a gente falou Saber ser seguro Defensivamente Mas também não deixar Uma certa incapacidade Ofensiva tomar conta A gente precisa ter Esse equilíbrio Vencer times bons Vencer times ruins Não adianta vencer Só os times do G4 E não ganhar Dos times do Z4 Ou vencer só Dos times do Z4 E não ganhar Dos concorrentes diretos Então o Atlético Tem esse desafio De se manter Se manter forte Vai ser um time Que vai ser Extremamente mais Observado agora Até mesmo Situações internacionais Você acha que o América de Calha Não vai entrar Muito mais precavido Do que entraria Se fosse pegar Um time que não Tivesse em boa fase O próximo adversário Da Copa do Brasil Os adversários Do Campeonato Brasileiro Acho que já vai começar No domingo Acho que já vai começar No domingo Comportamento do Atlético O Aniense Enfrentando Um dos principais Colocados Do Campeonato Brasileiro Que é o Atlético Vai ser diferente Se pegasse um Atlético Na zona de rebaixamento Isso é fato Existem vários fatores No jogo Mas um é o sentimento Que o adversário causa O adversário pode causar Respeito O adversário pode causar Medo E eu acho que esse Atlético Causa receio Dos adversários Ninguém quer enfrentar O Atlético Obviamente não dá Para responder Se o Atlético Vai brigar por competições Mas eu queria Bater muito nessa tecla Dá para sonhar Os anos que a gente Viviu em 18 e 19 Mostram que dá para sonhar Mas é aquilo também A partir do momento Que dá para sonhar A gente precisa Credenciar Estabelecer O nosso sonho Beleza? Tamo juntando Rapaziada